Ele não é muito de conversa, mas pra comer chocolate, ele é o cara. Quando você presta atenção, o bombom já está dentro da boca dele. Este é o Jonathan. O menino ficou conhecido em todo o Brasil, depois que a história dele e da família foi contada no programa da Eliana. O projeto, mantido por Irmã Dulce, acolhe 1.150 famílias cadastradas. Hoje, muitas receberam kits como esses com verduras. E depois que a reportagem foi ao ar, uma mulher se sensibilizou com a história e doou para o Jonathan e para toda a família 50 caixas de bombons. E acreditem se quiser, os 800 chocolates foram devorados em 3 dias. É que as irmãs não são muito diferentes dele, o que fez desta caixa de chocolate esvaziar em menos de 5 minutos. O que você tem a dizer para essas pessoas que ajudaram vocês, ajudaram sua família? Eu que agradeço muito pela bondade delas. Jonathan e as meninas são filhos da dona Railda. Mulher humilde, de vida simples, que convive com a falta do que para muitos acaba sendo o básico. Não tenho cama, não tenho guarda-roupa. Meus filhos dormem um bocado aqui no beco, outros dormem aqui, porque tem a parte de cima, mas não tem como eu comprar a lajota. Já tem tudo fechadinho, mas não tem a lajota de eu fechar os quartos. Aí eu não tenho condições. Mal, mal eu tenho condições para comer. Conhecemos a família Oliveira em outubro, quando fazíamos uma reportagem sobre a campanha de arrecadação de cestas básicas, promovida pela pastora Dulce, em Mucuri, Cariacica. Os interessados escreveram cartas para dizer o porquê precisavam da cesta. Inclusive, uma das cartas era da mãe de Jonathan. Hoje, as cartas escritas naquele mês foram revertidas em cestas básicas. Alimentos doados por pessoas de todo o Brasil. Solidariedade que veio de empresas e cidadãos comuns. Ao todo, são 1.150 cestas básicas que serão distribuídas para 1.150 pessoas. Pessoas em vulnerabilidade social que terão, nesta cesta, a oportunidade de começar 2016 com a dispensa mais cheia. Vou ajudar muito aí, falou? Aí eu quero agradecer a vocês, um bom Natal para vocês, um bom Ano Novo, tá bom? A situação está muito difícil, o desemprego está aí, graças a Deus, graças a essa mulher aí, porque ela tem me ajudado muito mesmo. Um sábado solidário que mexeu com famílias inteiras da região de Mucuri. Solidariedade que a pastora Dulce espera continuar, pois a necessidade não é realidade apenas no Natal. Sempre há famílias em situação caótica, precisando de um arroz, de um óleo, de um feijão, né? Hoje é alegria, mas janeiro, fevereiro, não temos esses alimentos para a gente doar. Para nós é a maior satisfação ver hoje o rosto de alegria deles e receber essa cesta básica.